Tô travado, tô travado, cara Quero queixo, quero queixo, pego mesmo Todos esses caras tão me vendo, eles ficam tipo Down, joga no bass Fumando maconha, fumando maconha que tem gorro de limão Eu não tô na academia, mas eu tô fazendo barra A pretinha tá fazendo flexão Ela joga, ela joga pra tropa do Zaza Ela joga, ela joga para o menino bolo Ela joga por moleque abençoado Ela joga porque eu sou embaçado Eu assumo que meu ego fala alto Eu assumo que eu cometo uns pecados Aumentei meu desempenho, consequentemente Aumentei meu saldo Bem cinzaza me deixando um pouco burra Baseado, gordo, parece o Ronaldo Acho que eu sou um fenômeno, acho que eu sou o mais clássico Não posso fazer só um básico Com a molcada eu assumo Eu assumo, só quero mais grana, eu assumo Se eu não tô no toque dessa Volvo Eu macho a novinha lá dentro do Uno Fazeram mais dinheiro, mas eu sou tão novo Eu pego um barão só pra dar um mizuno Eu não posso deixar o meu bolso vazio Por causa de uma vadia vazia Tô de balaclava, eles nem me viu Trancado no estúdio, aqui no arcozinha Se eu tô ostentando é que antes não tinha Todo esse dinheiro jogam na novinha Então toma rubi, toma silicone Toma Medicaid, então toma vilone Minha carteira cheia parece um calzone Olha esse ouro reveste no homem Meu bolso tá cheio, o ego tá cheio Por que que você me chamou de vazio? Tô vadia, a quieta, você tá no seu Eu não vou te dar mole, tentar vou correr Eu não posso dar mole, cê quer os amigos Não dá mole porque a fiel surta comigo Não larga comigo É que eu moco essa droga dentro do meu cap Tô lavando dinheiro com o trap Sabe crazy é um lava jato? Essa vadia falou que me ama Então eu bloqueio lá no WhatsApp Quero, quero cash, quero cash, pego mesmo Você sabe eu tô queimando essa maconha tipo lemon Damn! Huh, eu tô meio lazy Que brisa é essa que eu não tô vendo o que eu tô vendo? Crack em todas partes, pode ser até lesbiano Essa safadinha chega em mim, cê surteam Ih, moleque, você não fala do meu cão Eu já tá sabendo que você é um idiota Eu gasto tanta grana, acho que eu sou um agiota Tanta droga na minha bolsa, que esse morro é de rachora A gente na agulha chamou de bolota Moleque, a parte tá jogando volta Novia, me chamou pra treta, ela tá passando No geral do Instagram, cheio de famosa Queima num kifo mais de meia hora A gente no ziplock Quero cash, eu quero cash, eu pego mesmo Todos esses caras tá me vendo, nego, eu fico tipo como Chucro Queimando um beijo, parecendo um charuto Faz dinheiro, depois eu gasto tudo Lavando dinheiro, parecendo maluco É a tropa dos asas, só a mulher gastou É 6-0, bitch, meu mano